Duplo Imagem, Vídeo Digital e Juca Gravações Áudio Digital apresentam Você não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar O repertório novo do avião Vai, 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 cima Vem pra cima, hein, bichão Alô, barulho junto, não sabe, hein Tem rapazinha aí assistindo DVD E ouvindo o CD do avião a te fazer show Se comprou, pode ouvir, pode ouvir, pode ouvir Ei, xavião Olha, você já não me quer Mas não quer me deixar Não dá nenhuma chance para outra me amar Vai ter que me dizer por que me trata assim Você não é dona de mim para querer me dominar Não vai me dominar, não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Você não vai me dominar, você não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Já chega, eu não aguento mais O que você me faz, não se faz com ninguém Agora meu ciente manca Não te dê carta branca pra me fazer repém Os seus caprichos, seu mau caráter Quem é govarde comigo não tem moral Você não presta, a verdade é essa Pisou na bola e agora acendeu Mas você não vai me dominar 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 Olha você, tá não me quer, não quer me deixar Não tem um excesso para a outra me amar Vai ter que me dizer por que me trata assim Você não é dona de mim para querer me dominar Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Você não vai me dominar, você não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Já chega, não aguento mais O que você me faz, não se faz com ninguém Agora vê se te manca Vou te dar carta branca pra me fazer refém Os seus caprichos, o seu mau caráter Quem é covado comigo não tem moral Você não presta, a verdade é essa Piso na bola e agora se te manca Você não vai me dominar, não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Você não vai me dominar Não é dona de mim para me dominar Você não vai me dominar, não vai me dominar Para me dominar Você não vai me dominar, você não vai Agora não é dona de mim para me dominar Juga gravações pra toda minha Paraíba Um pedacinho do mundo e daqui a pouquinho da lua Você não vai, não vai, não vai, não vai me dominar Não é não nada de mim para me dominar Você não vai me dominar, você não vai Não é não nada de mim para me dominar Você não vai me dominar Não é não nada de mim para me dominar Você não vai me dominar, você não vai Não é não nada de mim para me dominar Ó minha coleira do avião aqui, arrasa minha paraíba 118 anos, hein? Não é brinquedo não, bicha Até você que é sério O avião tá aqui, viu? Espera no bolinho pra não pegar o refrigerante Vai, Marujo Tem mais um aí? Que brilho, então Vai, cara Bora, pegada É avião, né? Marujo Eu não imagino que um chato oi da Goiabeira é capaz É Olha pra onde foca, fofa De vida com menino, viu? Vai, né? Se eu bem fumo e fumo Vai, né? Se eu gasto meu dinheiro Vai, né? Se a mulher tá aí, macho Eu se incomode com minha vida Quem manda nela sou eu Olha que eu sou raparigueta Vai, né? Quem manda lá Eu se incomode com minha face Eu fico com vergonha Eu se incomode, olha, procuro o que fazer A vida é minha Eu faço dela o que quiser Vai, né? Lhe digo Se você não fosse bom Se dava, se vendia Aí tu é o produtor, é isso aqui? É a pessoa Olha seu perfume, pô Que é que esse avião não faz Olha aqui o seu avião Eu se incomode com minha vida Quem manda nela sou eu Alô, Juca Isso aqui não tem assim, vai Eu tô no emprego errado, meu amigo É avião, é? Bora, vinha, bora, bora, bora Bebo, fumo e fumo Vai, né? Se eu gasto meu dinheiro Se incomode com minha vida Quem manda nela sou eu Olha que eu sou raparigueta Tô de mandela Olha avião, olha avião Se incomode com minha vida Quem manda nela sou eu Se incomode, procuro o que fazer A vida é minha, mas eu tenho o que quiser Você não se rendia Na vida era alegria E a alegria da minha vida Ai, papai, assim o avião balança Vai na seu caixa e o meu dinheiro Olha essa mulher, pois se incomode Se incomode com minha vida Quem manda nela sou eu Manda que eu sou raparigueta Juga gravações, áudio e vídeo Bora, senta shows Os cabelos mais pintados da Paraíba Vai, se incomode E é isso aí, a gravadora oficial do forró Fala meu padrão José Ernesto Esse é prefeito Alguém de Otopo, senhor É avião, é? Bora, avião, bora, avião Vai Segura o barulho Sem microfone novo agora Mas só falha que a gente ligar Mas já bem sei É avioso, morra mais um nosso Olha que vai, vai Pai, que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se depende pra realizar seu bestinho Pai, vai que tá gostoso É, é bem gostosinho Ela se depende pra realizar seu bestinho Eu posso de sair Com a minha namorada De preferência cedo e só volta de madrugada Mas quando cê brigada, que beijo ela cansada Deitada no sol, dá pra tirar o ar coxilada Enquanto ela descansa, eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede, te fazendo carinho Tô tão acostumado, que não durmo sem ela Deitada perto de mim, tá me descendo o bichinho Vai, vai que tá, é, é bem gostosinho É pra se deitar e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho É pra se deitar e pede pra alisar seu bichinho Bora rio, bora rio Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deitar e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é bem gostosinho É pra se deitar e pede pra alisar seu bichinho Eu gosto de sair com a minha namorada De preferência cedo e só volta de madrugada Mas quando cê brigada, que vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma cochilada Enquanto ela descansa, eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede, te fazendo carinho Tô tão acostumado, que não durmo sem ela Deitada perto de mim, tá mexendo o bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deitar e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, olha aqui É bem gostosinho Ela se deitar e pede pra alisar seu bichinho E vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deitar e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se deitar e pede pra alisar seu bichinho Vai, vai Simbarararás Jardim Porque pegou o meu coração e me beijou Simbararão, simbararão Vai, vai Um abração só que volta aí Nós é o José Cláudio Tô de Ernest Um abração no avião Vai Siga-se mentiras, por favor Melhor abrir o jogo de uma vez Pra quem fica tentando me enganar Assim você aumenta a minha dor Não contribui nada pra nós dois Se separar Desculpa se eu não te fiz feliz Inventa alguma coisa, por favor E se não era pra ficar aqui Porque levou o meu coração e me beijou Nessa solidão Porque levou o meu coração e me beijou Bora, avião Bora Ô meu brópio Tô sabendo nem ceder aí, é Só não tem feito bichão, bichão original E aí Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser louco melhor assim Vai Vai Se você ficar Vai me fazer sofrer fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Se você ficar Vai me fazer sofrer fazer chorar Não vê que não dá Viver contigo sem poder te amar Te abraçar Ficar chorando perto de você Mesmo tempo longe Meu coração Não quer mais viver A minha solidão Cansou de sofrer Por você Me manda embora E eu fico pensando E se vai fora E o povo me chorando Isso maldada Tô bem desesperando Você me mata E o povo está ligando Não veja horas Eu estou fazendo os planos E seus exercícios Me estão se realizando Eu só queria dizer Que eu vou E não vou mais voltar Depois Eu venho a me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém do mundo Pra você sou eu Esse tipo de conversa Querendo agradar Eu vou Vou ficar quietinho No meu canto Calado e pensando Se for preciso chorar Eu vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber Que a vida é muito boa Para se viver Que existe outra pessoa Melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar Manda mais Manda mais Esse Henrique Amém vai Prefeitura Municipal Manda mais Ao José Ernesto O que é isso? Eu sou o amigo Gabriel Não enrole não Não enrole não Vem Marujão 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 Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deu sonhos e eu sou por ela Deixei de beber por causa dela Parei de fumar por causa dela Farra nem pensar por causa dela Ela me deu sonhos e eu sou por ela Por causa dela, voltei a fuma por causa dela Tô na barra pra esquecer ela, mas se ela voltar eu deixo tudo por ela Fiz tudo por ela, nada dela me fez, se ela voltar eu faço tudo outra vez Fiz tudo por ela, nada dela me fez, se ela voltar eu faço tudo outra vez Deixei de beber por causa dela, parei de fumar por causa dela Fala, nem pensa por causa dela, ela me deu sonhos e eu sonho por ela Fiz de beber por causa dela, parei de fumar por causa dela Tô na barra pra esquecer ela, mas se ela voltar eu deixo tudo por ela Fiz tudo por ela, voltei a fuma por causa dela Tô na barra pra esquecer ela, mas se ela voltar eu deixo tudo por ela Tô na barra pra esquecer ela, nada dela me fez, se ela voltar eu faço tudo outra vez Fiz tudo por ela, nada dela me fez, se ela voltar eu faço tudo outra vez Bora, avião Viva É, aviões, o porro é em arras, hein Isso aqui é a pegada, velho Esculhamba, esculhamba Riva e viva, esculhamba Esculhamba, esculhamba Esculhamba, a curteza vai aumentar E mesculhamba, e mesculhamba Esculhamba, a curteza não acaba Olha a pegada Vai É, aviões É, marunha, faz isso não, marunha Esculhamba, esculhamba, esculhamba Esculhamba, a curteza vai aumentar E mesculhamba, e mesculhamba Esculhamba, a curteza não acaba Vai, cachorra, esculhamba E mesculhamba, esculhamba A curteza vai aumentar E mesculhamba, e mesculhamba Esculhamba, a curteza não acaba Ai, caramba, puta Vai, mesculhamba, mesculhamba Esculhamba, a curteza vai aumentar E mesculhamba, e mesculhamba Fala que eu gosto muito, agora é banal na mão E tem só sabe quando sabe esculhambar Faço muito dela, onde está a mão E tem só sabe quando sabe esculhambar Ai, ai, bisculhambar, bisculhambar Bisculhambar, bisculhambar com tensão vai aumentar E bisculhambar, e bisculhambar Bisculhambar com tensão não acabar É correco, é correco, é toque, 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 toque É a zoada da cama do binó É correto, toque, toque Peso, mano, na cama do pino Vai, vai, vai Misculhamba, misculhamba, misculhamba Misculhamba, pudeza, vai aumentar Vim, misculhamba, misculhamba Misculhamba, pudeza, não acaba Vai, bichinha, misculhamba, misculhamba, misculhamba Misculhamba, pudeza, vai aumentar Vim, misculhamba, misculhamba Misculhamba, pudeza, não acaba Maravilha, maravilha, vai Minha filha pode me jogar na parede Me chama de tejo que eu adoro, vai Tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Olha que o som da Gogo é legal, casando com a Gogo Galera levanta o astral, e aí como é que é ser? Que eu vou Olha que o som da Gogo é legal, casando com a Gogo A galera levanta o astral, esse compasso que eu vou Olha a sobrinha, ginga, ginga no forró Olha aqui, eu nunca tinha ouvido a voz dele, eu vi hoje Olha o forró, é pra se dançar Olha aqui, venha, venha ganha Olha o forró, mas é pra se dançar Venha, venha, venha dançar, vem pra dançar, amor Venha, venha, venha dançar, vem pra dançar, amor Vem, venha, venha dançar, vem pra dançar, amor Eita, que pegada do avião, do avião é chuva Prefeitura Municipal de Araras, é Alô Zé Ernesto, meu patrão Trindade, pronto Aí já não posso Bora vir, ó, pra vir Vai, quer me escolhendo Vem, venha dançar, vem pra dançar, amor Vem, venha, 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 venha De noite, de noite Não, é de dia, né? O Juca tá só de onde a putaria, o Juca Vai Alô Marujão, libera, barrião Espera do barrião só Vai Metaleira, metaleira, vem Para O Juca tá muito doido, meu irmão É Deu um tapa na macaca Para Essa morena mais gostosa que eu encontrei para amar O palpenso deslocal me emociona Mexe a bundinha, pois não tem Pega na minha mão, na sua cinturinha Desce até o chão Sobe, sobe, sobe que sentiu meu coração Mexe a bundinha, pois não tem eu na boquinha Pega na minha mão, na sua cinturinha Olha que desce até o chão E sobe, 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 que surtiu meu coração Eu gosto tanto de te ouvir Disser Eu sou teu gato Eu gosto tanto, tanto de te ver Mas não vou Pega na minha mão Todo mundo doido Pega no doido Marujo doido Pega no doido Pega no doido Pega no doido Tudo louco Põe a mão na minha mão Põe a mão na sua cinturinha Olha que desce até o chão Põe a mão na minha mão E sobe, sobe, sobe que isso de meu coração Põe a bundinha, põe dedinho na boquinha Põe a mão na sua cinturinha Olha que desce até o chão E sobe, sobe, sobe que isso de meu coração Eu gosto tanto de te ouvir dizer Eu sou teu gato Eu gosto tanto de Tudo doido Ribi-dibi-dibi doido Que tis-quit-quit-dibi doido O meu curso Tudo doido Tudo doido O meu curso O meu curso O Juba tá doido? Onde pra arranjar o dele? Você vai! Juba gravações pra todo o Mareima Pra dar dupla imagem É! Vai! Tem mais um aí, vem! X-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit-quit É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Mas eu quero te ver Adoro ver a lua ser assim de madrugada Quando eu estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Mas eu quero te ver Ribi-dibi do céu E o céu e o mar E o mar se aparecem com você A brilhar Em teus olhos Vejo estrelas Com teu sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro dela Amar você É bom demais É bom demais É bom E o céu E o mar É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Com teu sorriso Eu vou me lambuzar de batom Amor, adoro dela Amar você É tão bom Fala, amigão! Fala, amigão! Vem, aviões! Sombora, amigão! Sombora! I, aviões! Bala, mar! Bora, solanja! Simbora, J belangrijk! Vai, riquelve! Vai, Abadeça! Moraju, caralho é a bonzinha! Ei, aviões! O borró! Simbora- мире- harness Sombora- Gas Sombora-Marac Marujo! Me empresta! Rucidão do céu Eu te esqueci, não apagaram as vacas desse amor Ainda sinto o sabor, o teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão, acariciando a minha pele Eu não quero seguir assim, pensando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual, não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo, consigo na cabeça, chamando o teu nome E eu não quero seguir assim E todos, somos os dois, estando com outro e nos amando E tantos que loucos, somos os dois, estando com outro e nos amando E tantos que loucos, somos os dois, estando com outro e nos amando E tantos que loucos, somos os dois, estando com outro e nos amando E tantos que loucos, somos os dois, estando com outro e nos amando E tantos que loucos, somos os dois, estando com outro e nos amando Essa é Dona Solanja Esse é seu Xandinho Oh, pereça! Bora Xandinho Bora Raras! Vamos embora! Se bora, minha! Vai, vai Só de hoje, mano Só quer ser o Xer, mano, do fama Olha aí a putaria, mano É o Ju Carricha do Video Show Bora! Bora, minha! Bora, minha! Bora, minha! Vamos sair pra um lugar, quem sabe até dançar Pra virar o mar, pra luma linda vai clarear Tomar o chum, dialogar, o que tem que ser Quero pra me envelhecer, não se fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Esperei tanto por esse momento Meu coração é pra sentir medo de noite Olha que se cansou, olha que agora Acho que esse cavalo é agora, não Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei Esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Não se mora não Eu esperei, eu esperei, eu esperei, eu esperei Esperei tempo pra ficar com você Agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Beja, beja minhas mãos Suando sem saber se vai dizer sim ou não Oh não Que beija, beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Oh não É avião, é avião, é avião É avião, é avião Beleza Beleza Olha gente, só tem que agradecer a cada um de vocês Obrigadão pelo carinho, tá bom? Nosso amigo Gernesto de parabéns Aí 118 anos em emancipação E também a festa de padroeira aqui Nossa Senhora da Piedade de Arara, tá bom? Vamos tocar a luz e vamos ficar com o coração Agora tem banda casca de coco pra todo mundo curtir Como é o nome? É dupla imagem, né? Então pra mim não, uma pontinha aí, mancha Ao menos no DVD eu vou ganhar, não, não? Beleza Só bem que joga gravações Como é a música? E quem bota o swingão no avião Nosso amigo Gernesto é show, também gravou a gente O swingão tá tomando em conta, vai Eu não vou mais Não vou mais Quem? Sobra até te ia esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais Cadê o municinho de Arara? Oh! É avião, mais um Oh! Alô Marujo, meu patrão Deixa eu entrar na onda Amor, vou te deixar E quer uma dinâmica? Dinâmica Bota pra descer ladrão Vai, vai Doer em mim E aí Sempre que lembrar Surigão, surigão Todos os momentos que eu tive com você Ficaram pra sempre dentro do meu coração Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer É avião, não vai ficar chorando Arara Sobra até te esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais chorar Você só me fez sofrer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Sobra até te esquecer Mas eu não vou Eu não vou mais Quem sabe que anda com o avião Amor, vou te Quem gostou do avião não gritou Valeu, Arara Tchau, tchau, tchau Valeu, valeu, valeu Valeu Tchau, tchau